A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota sobre a entrevista do senador Delcídio do Amaral publicada neste fim de semana. Delcídio é investigado pela Operação Lava Jato. Diz a nota, tendo em vista a entrevista do senhor Delcídio do Amaral à revista Veja, cumpre esclarecer que, Primeiro, repetindo as inverdades e absurdos declarados em delação premiada, o senhor Delcídio do Amaral volta novamente a fazer ataques mentirosos e sem qualquer base de realidade contra o governo da presidenta Dilma Rousseff. Segue assim a estratégia de vingança contra todos os que não agiram para evitar que fosse mantido preso pela revelação de que tentava obstruir investigações que poderiam prejudicá-lo. Inventa histórias mirabolantes, busca vitimizar-se e atribui a outros condutas ilícitas e imorais da exclusiva autoria dele. Segundo, o governo reafirma que nunca interferiu nas investigações da Operação Lava Jato e nem criou obstáculos a seu livre desenvolvimento. Do mesmo modo, nunca interferiu em decisões do Poder Judiciário. As afirmações do senhor Delcídio do Amaral pretendem lançar uma suspeita indevida sobre nossas Cortes de Justiça, STF e STJ, que merece pronto e vigoroso repúdio. Aliás, o próprio senador, no áudio que ensejou a sua prisão, já tinha mentido sobre conversas que teria mantido com ministros da nossa Suprema Corte, como mais tarde ele próprio veio a reconhecer. Mente outra vez como parece ser a prática reiterada dele. Terceiro, a presidenta Dilma Rousseff determinou que sejam tomadas todas as medidas judiciais cabíveis contra o senhor Delcídio do Amaral para que ele seja responsabilizado, na forma da lei, por todas as suas declarações caluniosas e difamatórias. Assina a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. De Brasília, Ricardo Carandina. Assina a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.